Oi, vamos tomar? É, um vinho, ó. Pra começar bem, né, comadinho? Né, meu compadre? Da QG. Turbinado. É, olha, tá acertando o rotinho. É, tem que ser natural. Essa coisa de artificial não é comigo, eu não gosto. Né, o tiozinho tá sumindo, né, elas comadinho perguntando o que tá acontecendo. Tiozinho, você tá sumindo? Postando só um vídeo, né? Mas por que que tá acontecendo, então? Nessa época de ano, todos sabem que eu trabalho de freelance. O que que é freelance? É um prestador de serviço. Na área de decoração, de organização de eventos, né? E esta é uma época de muita formatura, de muitos desfiles, de muito casamento, né? E, graças a Deus, as pessoas estão chamando o tiozinho aqui para trabalhar como freelance, né? Faz um arranjinho aqui, uma coisinha ali e tal. O tiozinho tá correndo, porque o tiozinho tem que dar os seus pulos, né? Porque eu tenho aqui doze, boquinha, tenho doze filhinhos, a um dormindo ali, né? O Lauro, o Lauro é a espuleira dele. E então, o tiozinho tá dando os seus pulinhos, né? Pra quem pensa que o YouTube paga, o YouTube não paga, né? Essas coisas que você tá pensando, não. Bom, viu minha comadinha e o compadre? O que eu acabei de tomar aqui é uma Coca-Cola. É de manhã, vocês acham que eu vou dar barbinho? Primeiro que eu já cansei de falar pra vocês que eu não tomo vinho, né? Que vinho me racha de dor de cabeça. Não sei o que acontece, mas me dá uma dor de cabeça. Nossa senhora da parecida. Eu vou te contar aí, hoje nós vamos pros bafão e pros babado. Nós vamos falar da vida de todo mundo, até do papá. Nós vamos falar hoje da Madu Prado, que tá aí, ó. Ela acabou de levar uma sova, né? Deram um cacete nela. Desceram a lenha, o papo nela. Semana passada, né? E ela tá de novo aí pronta pra levar mais uma sova. Ela tá gostando de apanhar. A carne dela vai ficar bem mazinha. Ai, 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 ai. Eu, como a Madu, somos um caso de amor e ódio, né? Você já viu essa novela? Amor e ódio? Acho que tipo uma novela assim, né? Ou um filme, né? Não, quando eu vejo a hora, quando eu falo bem, eu falo. Quando faz o meu, eu desalendo a ela também. É assim, né? Mas vamos que vamos. Vamos falar desse caso que tá repercutindo aí, porque ela tá morrendo de medo de ser processada, né? Porque tem o... A namorada, ei, sei lá o que que é, do Evan, do filho da Joelma Barros, lá de Raizabel, falou, entrou em contato com ela, falou assim, ó aqui! Fiu, ó, eu vou te pegar na esquina. Eu vou te dar um cacete. Eu aumento, mas não invento. Não foi assim que ela falou, né? Não é, minha fumada? É que a gente tem que colocar como se fala assim, um pouquinho de humor, né? Ah, de coisa chata chega a vida da gente, só com conta pra pagar. É licença, ninguém merece, não é mesmo? E então, mas a moça entrou em contato com ela lá, né? E falou assim, o que é seu tá guardado? Aliás, brincando, falaram isso pra Solange, né? Solange em barras, falaram assim, o que é teu tá guardado? Ela, o que é que tá guardado pra mim? Eu juro, se alguém falar isso pra mim, eu tô com medo, eu não vou sair nem no portão. Eu, hein? Se passa alguém lá dando voadora na gente, a pessoa entrou em contato lá com a Badu e falou assim, ó! Você não perde por esperar, eu já vou tomar minhas providências, eu vou te processar, eu vou te botar lá em Bangu, na cadeia. Eu quero ver você penar, você vai ver, você vai sofrer, ó! Aí a Madu já ficou esperta, né? Ela fala que não ligou, que tá levando uma esportiva, que não sei o quê, né? Que já bloqueou a moça, que a moça acho que deve ter rezado um terço pra ela. Eu até imagino. Mas como você tá falando que eu tô aí, que eu estou traindo o meu namorado? Namorado? Que namoradeira é esse que mora 300 quilômetros de distância? Que a menina só vê de 15 em 15 dias? Que ela nem vai visitar ele, a Joelma vai direto lá pra limpar a casa e fazer isso, que era pra ela, se ela fosse namorada, ela tinha que fazer isso, né? Lá não faz isso, mas é uma vez, é outra coisa. Porque desde o tempo que eu tô vendo a Joelma, lá nos vídeos da Joelma, o Levan já tem umas 3, 4 namoradinhas fixas de lava, né? Fora as que ele passou o rodo, porque diz que o moleque é um trem lá em Raiz Abraão, só tem cara de anjo. Porque ele se encerrou da mulherada, acho que deve ter puxado pro pai, né? E o Levan viu, e vocês lembram do vídeo? Lá. Olha pra vocês verem como o Evandro, às vezes ele, ele sabe das coisas que o pai dele aprontou, né? E no fundo, no fundo, a Joelma também sabe. Já que a Joelma não vai passar pano, né? Ela é lá, a pessoa... Ai, caiu um garfo. Dizem que quando cai garfo, a gente vai ter visita de um homem na casa da gente. Homem. E, ó... Ele sabe, né? Mas, você viu quando ela fica perguntando? Vai lá no vídeo e repara, cadê o pai? Cadê o bi? Cadê o bi? Você viu o que o Evandro fazia que não entendia? Que não escutava? Cadê seu pai? As outras perguntas, ele respondia. Por que quando ela perguntava do bi, ele não respondia? Depois o bi foi aparecer lá, às altas horas da noite, lá na concentração, na praça, como toda a cavalgada já tinha acabado, né? Como lá na concentração. Ah, o teu go, Joelma. Diz que ele estava num carro. Tá. se acredita em Branca de Neve, em Papai Noel, se ele já tem fama, se ele já tem fama, né? De gostar muito de uma casa das tias, você acha que... também, ó, ele deu um golpe de baú ali, deu um, como fala, um bolo. Fala assim, eu vou cavalgar nada, eu vou pra, eu vou pra gandaia. E pareceu, ó, bem depois, lá no finalzinho das coisas. Ah, tá bom, eu se acredito, tem resenhista que faz. Não, tem resenhista que faz, a pano que eu vou te contar, viu? Nossa, é uma mamada Tereza de Calcutá. Eu fico só observando assim, meu Deus do céu, santa inocência, como o Galvão Bueno fala. Então, voltando ao caso das traições, né? Dos chifres, né? De dona, de dona Joelma. Eu gosto da Joelma, só que se ela gostar de animais, eu já gosto dela. Eu não gosto muito da passividade dela, sabe? Do jeito dela. Nossa, demais. Demais, demais, demais da ponte. Lembram do chalé, lá, do lado da lagoa? Quando ela falou que era uma grande conquista, que eles venderam até um terreno, mais terreno lá de Raizabel, que tinha, né? Juntou mais dinheiro, emprestou mais dinheiro, parece que compravam, parece que pararam 40 mil, 30 mil, né? Naquele chalé, que o bicho só ficava lá arrumando, fazendo as coisas, tudo. Vocês viram que o encanto acabou? Você sabe por que, meu comadre? Acabou o encanto? É? Tá. Mas por dia já tinha comentado, né? Porque o bicho gosta uma pescaria, não gosta? Então, tem um vídeo aí, tem um vídeo da Joel, mas bem lá atrás, que ela pegou, decidiu ir de supertandar no no chalé, chegou lá, tinha as primas tudo sentadas numa mesona que tem... a jovem ficou temuda, não falou nada. Gente, eu virava a mesa com cadeira, com banco e tudo, quebrava tudo, os cabos de vassoura na costa do bicho. Ali, depois daquilo ali, o trem do tal, lá do chalé, sumiu, o corral, ninguém mais sabe, ninguém mais viu. Isso que está à venda agora, né? Porque ela ia lá um tempo atrás, falou que ia até reformar. Você acha que ela... Aquilo lá era um lugar, ela já percebeu na hora que aquilo lá era uma coisa, que o Bi falava que ia pescar com os amigos e levava as primas lá. Tá boa. Você aceitar, com o Mário? Eu não aceito nada. Por isso que o Bi não vai fazer mais nada lá. Por isso que ela não mostra mais nada lá. Mais nada, fazendo mais nada. Tá lá, moça, com o investimento morto, né? Mas por quê? Porque, pelo menos, nos bastidores, eu acho que ela falou, acho que ela deve ter falado, né? Alguma coisa, né? E o Bi falou, dar como não. Quer dizer, um dinheiro perdido, né? Perdido, né? Não quis, não, de jeito, de maneira. Agora, você acha que o Kubino não coloca um par de gai na joel? Eu não quero que coloque. Também, falar se é pra você, a joel é muito desleixada, né, Romagem? Ela fazia mais de 15 anos que não ia no cabelheiro, nem pintar, nem arrancar a sobrancelha, nem fazer a zunha. O que é isso? Que brucutu é esse? Sabe aquele filme lá? O que eu falo? Shrek? Ué? Ela tá vendo Shrek? Nenhum homem, que é uma mochega de casa, vê uma mulher, lá com o cabelinho, né? Não tô falando isso pra todas as fumadas, fumadas, eu tô falando assim, que a mulher não fazia unha mais de 15 anos, no cabelheiro, não fazia nada, imagina, os homens, ela está muito não, ainda mais um homem igual o dela, que fica saindo direto e reto, né, tá, bom. Aí ele vem falar que ela não leva um pai de gado, é, né. E o Evandro sabe disso, ele pode respeitar o bi, ele pode gostar do pai dele, mas ele, com certeza, não concorda, porque quando ela ficava perguntando, cadê o bi, ele fazendo cara de, sabe, de desentendido, cadê o bi, ele, desentendido, cadê seu pai? E ele não responde, aquilo ele, você quer, é uma confissão dele, você acha que ele já não se tocou que lá atrás o pai dele tava com, cara que sim, oxe, é fato, o sol não vê quem não quer, porque a verdade seja dita, viu, comadre, que ali tem B.O., tem. Tem sim, tá, eu gosto da Joelma, mas eu acho ela muito passiva, e ela sabe que tem B.O. ela sabe que tem B.O., né, agora no caso da Madu aí, olha, todos os resenistas correm o risco de ser direto, diretamente, ser, como fala, ocorreu algum processo, olha o meu caso, meu e da Marta, a Marta desistiu, porque, obviamente, ela ia ter uma conta partida, e, obviamente, como ela tinha mais me ofendido, do que, não valeu nada, de tudo que ela fez, ela morreu na pauta, por quê? a minha advogada falou assim, e a solicitava a indenização dela pelo que ela falou, pelo que ela disse, ela cometeu um crime, igual que ela estava lá de injúria, com honra, não sei o que mais, lá, ela cometeu isso e muito mais contra mim, então, eu podia solicitar uma indenização dela, e ela sabia que ia ter, ela desistiu, se ela desistiu, ela perdeu a ação, quem ganhou foi eu, mas eu deixei quieto, mas mesmo assim, muitas pessoas falam, vai, toca em frente, porque ela tem, tudo, aliás, eu vi o vídeo dela, de novo, ela fazendo banquete para pastor, para a pobre, ela não faz, e, vai lá ver o vídeo, no final do vídeo, a roupa que a Marta, a dona, foi na igreja, gente, parecia que ela é para um casamento, uma roupa assim, se passou um monte de perfume assim, tudo assim, nela assim, eu não gosto disso, não estou falando que é isso, mas isso, me lembra muito uma coisa que se chama assim, com muitas coisas de pomba gira, uma chuta que gosta de passar perfume, assim, tudo nela, que ela fica muito perfumada, e a roupa dela, sensual, toda transparente, preta na parte de cima, e a sandália, lindíssima, estava muito bem vestida, muito bom gosto, ela tem, mas, e vestida daquele jeito, para orar a Deus, ou foi se exibir, para as outras, que não tem condições, para mim foi isso, ela foi se exibir, porque, aquilo ali de simplicidade, não tem nada, nem parece a mesma pessoa, tem dupla personalidade, porque, outra coisa, que muita comadre, veio, que já me falou, tiozinho, você viu, como que sempre a Marta, abre os vídeos dela, de manhã cedo, com bem pitom, para quem se diz, uma pessoa assim, tão assim, ela devia ter um pouco, de noção, que ela devia parar, de abrir os vídeos dela, de bem pitom, eu nem tinha reparado, esse comadre que veio, eu falei assim, não, realmente, você vai ver um vídeo, de bem pitom, e começa a desfilar, para ir para cá, né, tem um pouco, de consciência, não é mesmo, né comadre? Mas, voltando no caso, da Madu, a Madu, você que se olha, desse vídeo, deixa ela lá, se vir, esse processo também, como se você não dê, um nome aos dentes, do cavalo, do moio, sei lá como que fala, essa palavra, deixa ela lá, fazer o que? Mesma coisa, uma vez aí, eu comentei um vídeo, há um tempo atrás aí, sobre o Brasil, Portugal, aí muita gente não entendeu, e claro, ele fez, oh, vitimina, vitimização, como se eu tivesse, né, pulando de alegria, isso aqui, nada disso, eu, o que eu não quero para mim, não quero para o outro, apenas falei sobre o processo, ou a minha análise, do que eu vi, a advogada lá, do Ivan Borgatti, do Gotti, Borgatti, falando, não gostou, mas posso fazer nada, como ele não gostou, como os outros, tudo que a gente, eu, tanto eu como ele, Amado Prato, Solange, Ana Mari, faz, também faz, nem todo mundo obrigado, agora, se a gente ficar, toda vez que, não abrir a boca, não poder falar de ninguém, ah, porque ninguém vai processar, então, vai acabar todos os resenhos, porque, nosso trabalho é esse, fazer o que? eu só acho que tem, assim, então, a gente pode comer toda pessoa, né, fazer o que? Ninguém, todo mundo gosta, né, nem todo mundo gosta, né, vai embora que segue, vida que segue, não é mesmo, Tomate? Agora, se a Joelma tem uma, mora, eu não sabia, namoro à distância, agora, para você, o único que deu certo ali, que eu pensei que não ia dar, que ia para mim, torcido no Corinthians, era que o, o namoro do William Oliveira, que era o Cressia, não posso virar, né, eu acho que só virou, depois de uns apertamentos, que ele sofreu lá, ele começou a cair na boca do povo, né, que a própria Madu falou, eu acho que foi uma festa junina, que ele fez lá na chacra, que ele fez nessa festa, lá na chacra, onde que é, não é essa que ele mora agora, a outra que é da Lucinha Rocha, que ele tudo decorou lá, com, né, com a Rubinha, com a Silene Mendes, com aquela outra menina, que fazia uns vídeos com a Silene, enfim, fez tudo decorado, porque parece que ia usar muito o dele lá, né, bonitão, assim, parece que uns dois, três foi, aí no vídeo, esses dois rapazes que sumiu, nunca mais apareceu, né, tem esses dois, três rapazes, lá bonito, até jovem, né, que tava lá, na festa, mas uns outros, que era a parede da Meni, que não foi, e ele ficou triste, porque não foi, e aí, altas horas da noite, os amigos foram embora, e ficou lá o Gabriel, né, vocês sabem quem é, né, da Rubinha, que é grandão também, e teve umas mãos bobas por lá, e não gostou, e foi uma rola daqui, pega dali, e o William acabou, parece que até, levando os sapanões do Gabriel, né, e caiu na roda, lá da Raiz Isabel, que o William gostava, dos dois lados, pois na mesma semana, tinha um tal de, é, então, ele tinha canal na época, ele foi até padrinho do William, o William correu buscar a Lucrecia, e deu certo, que Deus abençoe, não é mesmo, aí tá com aquele bonitão, novo, não é mesmo, tá todo encantado, né, e aquele que é um ditado, eu vi já vários cientistas falando, que a juventude de hoje, vai tudo, a maioria, futuramente, vai virar tudo bissexual, e vai virar tudo bissexual, porque, ah, sei lá, negócio de hormônios, ele tem muito remédio, muita coisa, nas comidas hoje, que isso afeta os hormônios, o cérebro, não sei mais o que, e a maioria dos jovens, a juventude, vai ficar tudo bissexual, não é, eu tô falando, é estudo de faculdade, daquela super universidade, de Londres, Oxford, é, uma que se fez, a vacina lá, do coronavírus, né, a maioria do brasileiro, tomou, os pesquisadores, os cientistas de lá, falam, tem isso, e vem pesquisando já, há mais de 10 anos, várias pessoas, vários cérebros, notaram que, tá tendo uma, uma mudança, né, aqui na minha cidade, tá lotado, gente, tem um casado, novo, também, namorando outro rapaz, escondido, e vice-versa, mulherada, então, nossa, uma carota, eu que me escondi, esse filho, cada menina bonita, que eu nem imaginava, lindíssimas, namorando outras mulheres, não é o fim dos tempos, não, é que as coisas vão modernizando, as pessoas vão se assumindo, antigamente não se assumia, né, por exemplo, eu não coloco minha mão no fogo, porque eu era irmão da Valmir, aquele Roberto, nem um pouco esse o tempo, a Isa, lá, das irmãs batas, eu coloco minha mão no fogo por ela, quem mais lá? que são solteirões, que eu estou lembrando aqui agora, não lembrando não, parece que a Madu, jogou um negócio, que até temos B.O. lá, será que é o mesmo, que eu estou sabendo, do Zé Barriga? O que eu estou fazendo, por lá, tem o olho, né, Madu? Mas eu também, tem por aqui, né? E a dona Ana, eu já sabia, que ela não é a cor que se encheve, mas, já te fez, já fez até vídeo, sobre isso aqui, vocês podem ver, que ela mesmo chegada, e lá, na Jeane, na Joel, nem nas irmãs, ali do, que moram lá, da casa dela, né, as irmãs do Edson, com o Latina, ela é aí, né, e as coisas lá, tudo que, o caminho, muito quem organiza, dá preço, essas coisas, é a dona Ana, né, a Marulha Pousada, e etc, é a dona Ana, porque ali, com o Mado, sabe aquela construção, daquele empreendimento enorme, que está sendo feito lá, com o Romero das Artes, ele está, lá do lado da Lagoa, está até como, mestre de obras, então, não sei o nome daquilo, lá, parece que é parede, tudo do, do seu Edson, tudo ali é parede, né, meu primo, minha prima, nossa, hoje é prima, hoje é prima, né, se você reparar, do lado, tem uma casa, com umas madeirinhas na frente, né, bonitinha, a casa está até fechada, bem ali, vocês veem, tem uma casa, tem um pé de manga, quando está chegando no condomínio, tem uma casa, acho que está pintada de amarelo, o povo gosta de pintar de amarelo, né, nossa, não tem coisa igual, e aí, o seu Edson, vendeu aquela casa, que era um parênteses, do seu, acho que era da irmã, da Franciele Colatino, vendeu, porque ele não conseguiu bancar a casa toda, né, e, vendeu com um primo do seu Edson, aí, o seu Edson passou, aí o cara reformou toda a casa, fez móveis padronizados, etc, tá, ele fez até umas mesmas, uns bancos lá para aquela casa, aí, de repente, o seu Edson vende a casa, hoje passando no condomínio, para um outro primo dele, que ele fala que é primo dele também, e fez aquela obra inenso, agora, a pessoa que estava comprando lá, reformou a casa, padronizou, ele queria sossego, paz, aí você vai morar na frente da portaria, de um condomínio, com piscina, com um monte de apartamentos, com um pir, bar, quer dizer, o seu, que a pessoa queria, ó, vai para o espaço, aí ele colocou a casa à venda, quem foi vender? O seu Edson, e a casa estava mobiliada, não sei se o B.O. é daí, só sei que ali, deu um B.O. A pessoa que colocou para o evento, ele ficou, achou que foi enganada, né, queria que a paz, se o seu Edson, ele de repente monta-se um circo do lado, não vai virar Brasil. Vamos ver, né, os próximos capítulos, eu sei que, eu sei que deu B.O. isso daí também, que a pessoa que o seu Edson vendeu a casa, né, para ele, tipo assim, você comprou um salmão, e depois você descobre que é uma sardinha, né, é mais ou menos algo parecido que por aí. Mas então, meu comadê, isso daí, né, os bafones, os babados, os chifres da Joelma Barros, né, a Nora, que eu não sei se é Nora, se tem Nora nisso daí, né, que está nervosa, quer levar a Madu para a cadeia, de tudo junto, vai arrastar ela, que a Madu vai ver o ano novo nascer quadrado. Ai, eu sou o João da Glória, meu Deus do céu, viu, dê um like na comadê, comente, hoje o tiozinho também vai trabalhar, eu vou fazer um vídeo, eu estou prometendo fazer vídeo para vocês, da onde eu estou trabalhando, e eu estou esquecendo, né, porque aí fica a correlia, lá eu acabo esquecendo, mas se Deus quiser, eu vou fazer um vídeo para vocês, estou postando nos shots, tá bom? Veja os outros vídeos que o tiozinho já postou também, para você entender um pouco mais sobre essa história aí, né, do Ivano, filho da Joelma, né, que é um rapaz muito bonito, né, com certeza ele já deve ter outras pequetes lá em Maceio, assim, nossa, você acha que não? Olha, 300 quilômetros longe da outra, todo dia na maçonete com copo, pão e cerveja, tá, 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 tá mais certo ele mesmo, tem que se aproveitar, mesmo, e bola para frente, né, dê o seu like, comente, e mais tarde o tiozinho volta com tudo de bom, mua!